Vamos lá, Eva. Baliza de três pontos. Sim. Posso começar? Pode. Valendo. Vambora. Isso aqui. Vamos. Tá sendo pouco. Não tem problema. Tô marcando teu tempo aqui. Eu tenho que dar a marcha ré, né? Vou tentar não falar nada. Só pra ver onde você... Aonde tá errando. Supostamente errando. Lembra dos dedos? Já achou, não achou? Já achei, mas eu acho que eu deveria... Ela tá... Ela é no finalzinho. Tá bom? Tá ok. Então vamos. O que você acha? Sim ou não? É, eu vou entrar. Então vambora. Vamos lá. Tentar não falar, tá? Deixa eu te ajudar aqui. Vai. Onde é que é o próximo ponto? Vai falando em voz alta. Pode ser. Tá lá? Tá aqui, ó. No espelho. Então vamos. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ok. Mais um. Mais um. Isso. Aqui, né? Então vamos. Foi? Foi. Beleza. E agora? E agora é pra cá. Espelho. Aqui, aqui. Nesse espelho. Sempre conferindo, olhando pra trás. É. Ainda dá pra ver. O negócio de pito do sino. Tudo horrível. Tá ok. 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 Acho que deu um pouquinho só. Eu acho que ficou ótimo. Ficou ótimo? Ficou muito bom. Tá. Ok. O que é que falta? Acho que eu vou andar só um pouquinho pra frente. Não sei se eu posso, mas eu vou andar. Entendeu? Ok. Agora sim. Minha marcha feia, ok. É isso. Minha marcha feia, ok. 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 Obrigado.